Não sei saber onde é que você leva a mão lá para se travar ele e enjeitar, né? É, não, esse cabo com muito tempo de uso ele desvia e arrebenta, né? Eu acho que esse aqui não é o caso, não. Ele ia ter desencaixado lá dentro. Aqui é um encaixezinho igual de manete de moto e bicicleta. É, é o que eu acredito que seja, que deve ter soltado nesse lugar aí. É, bom, viu? É, nós, enquanto isso aí não é coisa não. O negócio é abrir ela sem, né? Conseguir abrir ela para... Para dar uma trava, para ver se encontrou, se reventou o cabo. É, dá pra lá um certo pra ver se encontrou. Vamos lá.